Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer Age of Darkness. A semelhança de nome não é à toa, é sim uma parada que você vê que é bem inspirada em Age of Empires. Mas enquanto Age of Empires é traduzido como a Era dos Impérios, Age of Darkness é a Era da Escuridão. E ele é um jogo de RTS no qual a gente tem que sobreviver. Ele fica bem ali perto entre Age of Empires e o There are Billions, eu não sei se vocês já jogaram, mas é bem legal, é bem bonito. Acabei de jogar minha primeira partida e eu morri e eu perdi, porque é um jogo difícil, é um jogo para apanhar. Eu não estou jogando no fácil, talvez eu devesse para aprender, mas eu estou jogando no normal para aprender como que joga. Tem um modo de Custom Difficult também, você pode colocar a duração do jogo, densidade de inimigos e tudo mais, mas a gente vai jogar no normal que é o jeito para ser jogado. Assim que a gente começa o nosso jogo, a gente escolhe um herói, e no momento eu só tenho o Edwin liberado. Em breve vai ter a Elens, a Rainha do Nada e a... e quem mais? More Heroes, mais heróis estão vindo. O jogo só está em inglês, acabou de lançar, inclusive eu acho que ele não é uma versão final ainda. Mas enfim, vamos aí, vamos de Edwin. É bom porque, mano, talvez eu tenha encontrado um jogo para segurar a nossa ansiedade até o Age of Empires. Beleza, a gente começa com o nosso herói e alguns poucos, três arqueirinhos e dois guerreiros. Eu vou colocar eles para explorar, mas a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é o quê? Um negócio para pegar comida, né? Então a gente constrói aqui pela nossa base, né? A gente dá a ordem de construir, ele mostra mais ou menos como a região é para pegar aquela comida. Eu vou colocar, tipo, Bountiful, são 11 tiles livres ao redor, então eles vão poder produzir comida. Além disso, quando você produz casa, cada casa traz novos moradores. E é isso, daqui a pouco eu vou produzir madeira, mas agora para farmar dinheiro eu preciso ir explorar. E aí, esse aqui é o jogo basicamente. Você tem o seu herói, né, e os seus personagens, seus soldados. Quanto mais você vai usando eles, ele é tipo um roguelike. Toda vez que você começa, é um mapa novo, é um mapa diferente. Você vai, ganha XP, aprende e ganha experiência, né, na vida mesmo. Mas, mano, você vai perder. Essa é a parada, você vai perder, certo? E falou que um dos meus prédios está sob ataque, não, Unit Under Attack, né? Então está atacando os meus soldados, eu estou com 284 de ouro. Vamos tentar rapidão aqui. Pelo que eu entendi, cada bicho que a gente mata dá um pouquinho de ouro, se eu não estou muito louco. Eu acho que é isso mesmo. E aí, já, eu já vou começar a produzir aqui agora o negócio de madeira, né? Então a gente tem que produzir mais ou menos aqui, ó, que é um lugar que tem bastante madeira ao redor. E continuamos aí, matando criaturas do mal, criaturas do submundo. Mano, a hora que a horda vem, o bagulho fica louco. A gente vai saber por essas bolinhas aqui, certo? Então daqui a dois minutos tem a próxima noite. E aí, depois que fecha três bolinhas, vem a noite da super invasão. E daquela primeira noite, da primeira vez que eu fiz, pelo menos, eu não consegui passar. Mas eu acho que eu vou melhorar a gameplay pelo menos um pouquinho aqui agora. Só esperar porque eu ainda não estou farmando... Nossa, peraí. Agora é o seguinte, eu vou ver se eu atraio uns deles aqui. Nossos personagens se healam quando não estão em combate, né? Então vale a pena pensar numa estratégia onde você atrai os inimigos. Eu dei um pouco de azar agora, eu peguei um mapa muito aberto. Eu acho que teremos problemas, mas tudo bem. Já construí a madeireira, então a partir de agora a gente vai começar a farmar madeira. Um negócio que eu quero fazer logo é a barracks, mas pra isso eu preciso de pedra. E pra pegar pedra eu preciso construir um quarry. E pra construir um quarry eu preciso de madeira. Então a gente vai farmar uma madeirinha de boa por enquanto. Eu não vou me afastar muito, por quê? Porque eu atraí uns caras aqui, né? Ou seja, eu tenho uns monstros que sabem onde está meu vilarejo. E eles são dessa região. Pelo que eu entendi, eles vão começar agora, já que eu fui, voltei e recuei, eles vão começar a atacar principalmente por esse lado, certo? Primeira noite eu acho que eu não preciso de defesa. Eu não tive dificuldade de defender, pelo menos da primeira vez. Então vamos seguir. Vamos seguir caçando monstrinhos. Detalhes, o seu herói ele vai evoluindo, né? Vai ganhando skills. Então a primeira dele é Unlightened. E aí ele dá um bônus, é... Emboldening. Um bônus para as minhas unidades que estão lutando com ele, né? E é bem legal. Depois eu preciso dar uma olhadinha, ver se existe alguma coisa de formações e tal, que também seria bem interessante. Mas realmente aqueles caras não vieram me atacar. A gente tem um lago perto de mim, eu não sei se isso aí vai ter uso. Sobrou dinheiro. Como sobrou dinheiro, o de madeira só precisa de dinheiro e pessoas, né? E a cabaninha precisa de... Eu estou com quatro pessoas dormindo. Eu ainda não entendi exatamente a questão de gestão de recursos, né? Qual que é a melhor... Opa, aqui é um bom lugar para pegar 13 madeiras. Beleza, pode colocar. A noite está se aproximando, não tem problema a primeira noite. Eu estou fazendo um farm bem cabulosão de madeira. E sempre que possível a gente vai colocar a farm de pedra. Tem pedra aqui, pedra aqui. Você tem que ficar de olho nos recursos que o mapa entrega para a gente, né? Deixa eu dar uma recuadinha aqui então. A gente vai dar uma boa limpada desse lado. E aí vai ser isso. A próxima coisa vai ser fazer um negócio de pedra ali. Quando eu terminar de construir esse de madeira, já vai começar a ampliar. Boa, já veio aqui. Então acho que já vai dar. Não, ainda não. Quanto de pedra? 30 de madeira. E eu preciso fazer comida também, tá? A gente precisa fornecer comida. Mas agora que eu vi que eu não tenho villagers, né? Que eu não tenho moradores na minha cidade. Então eu vou tentar colocar umas cabanas aqui para atrair uns moradoresinhos. Eu não queria que o recurso de moradores em específico faltasse. Então já vamos começar a acelerar. Obviamente com o tempo, né? Todo RTS tem um pouco disso da gente ir aprendendo. Tipo assim, qual que é o meta rápido a se fazer, né? Eu percebi como é a minha segunda partida. Eu já descobri, por exemplo, que eu tenho que fazer madeira. Que eu tenho que correr atrás de pedra rápido. Mas eu ainda não sei exatamente a questão do grinder. Porque agora já vai ter morador pra caramba na minha cidade. Mas eu não tenho recurso pra dar trabalho pra esses moradores. Ou seja, eles viram consumo de comida. O que é um problema. Eu já posso fazer um negócio de comida por aqui. Então eu vou tentar construir por aqui. Decente. Deve ter um lugar melhor por aqui. Assim, ó. Sem atrapalhar as pedras, mano. Aqui parece ser bom, hein? Bountiful. Bountiful, você tem a avaliação do lugar. Então vamos começar a produzir mais comida ali, né? Vai dar mais dois. E agora o próximo vai ser esperar acumular madeira. Pra eu finalmente conseguir subir pelo menos uns dois negocinhos de pedra. Vou colocar um por aqui. E um por aqui. A gente tem também a árvore de habilidades dos nossos guerreiros, né? Que é bom a gente ir o pano pra gente ter as vantagenzinhas. Ter um botão de consertar. Esse botão aqui, esse repair, é pra consertar as coisas. E vamos que vamos. Eu posicionei a câmera bem hoje. Na sorte. Porque eu não pensei, não. Agora que eu olhei, falei... Caralho! Né, não? Ó, se você gostar do jogo e quiser mais... É muito importante... Mano, muito importante. Mais do que nunca. É importante que você dê o like aí. E deixe um comentário legal, tá bom? Porque o YouTube tá levando isso muito em consideração. Então se você puder dar a força... Não esquece. Beleza, já vou conseguir o meu primeiro negócio de pedra aqui. Ah, posso colocar ele logo em cima, né? Então eu vou colocar. Vou colocar um baguninho de pedra aqui por cima. Acumular um pouquinho. A gente pode também fazer uns atalhos. Então eu vou tentar fazer um atalho aqui. Opa. Será que entrou o atalho? Entrou. Entrou o atalho da minha tropa básica aqui. Os meus roamers, né? Pessoal que eu tô circulando pelo mapa. Vou construir o bagulho de pedra aqui. Eu tô com dois negócios de madeira. Talvez um segundo eu tenho bastante gente parada. Uma outra coisa também que a gente tem pra construir é um negócio de luzes. É a gente amplia as nossas luzes, a nossa visão, né? Eu não sei exatamente o que ele faz. Ele tira o horror, né? Mas você pode ver que aqui no meio tem um... Porque tem um horror, né? Tem uma mecânica de medo que os seus personagens ficam das criaturas. Ficou de dia. Gama, um bônus cabuloso. Mas eu não sei ainda... O problema é só que eu não sei o que fazer com o dinheiro ainda. Porque sempre parece que eu tô sem recursos. Mas tudo bem. Falta um pouquinho de madeira. Vou mandar mais um aqui. Deve ter um jeito de otimizar o ganho de recursos. Sabe? Eu não tô sabendo fazer. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu posso... Ah, eu posso colocar... Eu posso alocar trabalhadores. Isso é interessante. Mas já estão alocando no máximo, né? Deixa eu ver se eu já posso mandar aqui um negócio de pedra. Ainda não. Ah, engraçado. Ele tá me dando... Tem dois wood gatherers. Eu tenho 11 pessoas paradas. O que é um pouco assustador pra mim ainda. Mas tudo bem. Eu vou... Mano, pelo menos o farm de madeira... Eu quero que essa barrinha fique fervorosíssima. Então, beleza. Agora eu posso fazer mais um de pedra aqui. E, mano, eu posso forçar a madeira? Será? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Acho que eu vi um que deu 10 aqui, hein? Não deu? 10. 10 vezes o número. Beleza. Cara, o que eu consigo... Ah, eu coloquei de comida. Burrão, hein? Burrãozaço. Aqui, aqui tem 10 de madeira. Beleza. Eu espero, mano, entender melhor como é que essa gestão de recursos funciona. Porque eu acho que é isso que vai me fazer melhorar no game, sabe? Mas vamos lá. Vamos enquanto isso dá uma explorada. Eu acho que, inclusive, eu acho que madeira e população é um negócio que eu posso estourar de fazer, tá ligado? Eu não preciso economizar de maneira nenhuma. Porque madeira, no final das contas, pelo que eu entendi, só preciso de ouro e trabalhador. E a madeira é o que também me permite fazer trabalhadores. Então, talvez eu precise ampliar a extração de madeira, tipo, fervorosamente, tá ligado? Ó, mais um campo de pedra. Eu vou tentar limpar. Já ganhei a habilidade, ó. Enlighten. Então, os guerreiros que estão lutando ao meu redor vão ganhar um boostzinho. Os guerreiros também têm barra de XP, né? A barrinha amarela é a XP deles. Eles evoluem. E aqui, quem tá aqui? Ninguém morresse. Mas aqui, ó. Aqui já tem uma horda cabulosinha, mano. E o bagulho fica louco na noite, assim. A gente tá se preparando pra grande noite do ataque, né? Só que a gente se separou. Então, eu vou tentar dar uma afastadinha. Eles mearam bastante. Se eles se organizarem, a gente mata uma porrada desses bichos aqui. Mas, ó. Já deu o ouro. Eu acho que eu preciso aprender a farmar o ouro mais, sabe? Tipo, e gastar menos. Ó, já dá pra evoluir. Nice. Eu vou mandar um upgradezão na minha base. Da outra vez, eu fiz isso aqui na última noite. Eu não sei se vai mudar muita coisa. Mas o que eu espero, na verdade, é mais ganho de recurso. Se eu tiver mais ganho de recurso, é sinal de que o negócio tá dando certo. Olha aqui, ó. O pau comendo e eu indo embora, né? Esses bichos aqui são mais fortes. Tem uns bichos que atiram os negócios. Ih, ele focou no meu arqueiro. Quase levou no meu arqueiro. Ó, e conforme é isso mesmo. Conforme eu batalho, eu carrego... Eu levanto ouro também, né? Pra minha... Pra minha galera. Isso aqui, acho que é metal. E é um recurso que eu pensei que ia demorar pra usar, mas não. Logo no comecinho ali já vai aparecer coisas que usam metal. Eu tenho dois trabalhadores dormindo. E eu quero muito aumentar o meu farm de madeira, se possível, entendeu? Então é isso que eu vou tentar fazer agora. Como? Já puxei. Já volto pra cá. Mais uma madeireira. Como é que merda, né? Nenhuma madeireira. A madeireira não parece ficar boa em lugar nenhum. Eu acho que também, conforme eu vou fazendo os bagulhos, eu vou ampliando o meu fogo, né? Esse recurso aí... Ainda não tá muito bem claro pra mim, mas tudo bem. Vou fazer madeira por aqui, ó. Só que vai me faltar trabalhadores. Cadê? Oito vezes trabalhador. Dezesseis. E agora, conforme vai acumulando madeira, eu já posso fazer mais barraquinhas. Eu não sei a questão da comida, mas eu tô tacando o trabalhador pra ver o que acontece mesmo. O que eu vou fazer deve ser de comida, inclusive. Segunda noite, senhores. E o jogo vai passando meio rápido até, né? Você pode perceber. Ó, meu farm de madeira já tá mais rápido do que eu consigo gastar. Isso é bom. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer uns de caça. Ah, isso aqui são lodes de caça mesmo, né? Realmente é um negócio que... Deixa eu mandar a galera pra cá. Aqueles que tão me dando visibilidade pra eu construir as paradas, né? Tô um pouco preocupado com a questão da comida em si. Porque, ó, eu preciso de bastante comida, né? E tá acabando a comida. Deixa eu ver. Ele fala pra eu construir fazendas. Mas por que eu não posso? Requires additional research. Tá falando que eu preciso fazer alguma research. Ah, aqui acho que é a research, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Advancement militar. Ah, base militar, porra. Agora eu preciso começar a fazer minhas tropas, né, mano? E agora eu me preparar porque o bagulho nas tropas é nervoso mesmo, viu, mano? Nossa, consome muito recurso, mano. Mas eu precisava realmente entender essa questão de pesquisa. Wood Workshop é um lugar pra pesquisar melhorias e novas tecnologias. Putz, eu preciso fazer isso aqui, então. Cara, vocês podem ver que eu revelei bem pouco do mapa. O mapa é gigante e daqui a pouco vai aparecer o cristal do mal, velho. A hora que aparece o cristal do mal, é sinal de que o bagulho ia ficar louco. Olha, eu tô no máximo de madeira. Então, beleza. Então, pelo menos o farm de madeira, eu mais ou menos entendi. Eu tô com quantos negócios de madeira? Lições, lições. Quatro. Quatro de madeira me enche de madeira eternamente. E isso é um negócio que eu queria aprender mesmo. Aí vamos fazer o trabalho de madeira, o Wood Workshop. Opa. Isso é um problema. Ih, caralho, os bichos atacando. Nossa, eles estão atacando as casas, velho. De tudo não foi tão ruim, não. Mas eu preciso fazer umas... Olha a galera fugindo. Olha a galera fugindo. Ih, eles atacam um rato, você viu? Então, beleza. Eu preciso começar, então. Já que eles já estão metendo esse louco, eu preciso começar a pensar em defesas pra mim. O que são defesas? Eu vou fazer torres. Aqui, ó. Isso aqui são defesas. Eu vou fazer umas torres por aqui. E aí a gente precisa meio que popular as torres também, tá ligado? Não adianta só fazer. Você tem que fazer arqueiros e colocar esses arqueiros pra ficar nessas torres, tá ligado? Como a gente já fez a barraca militar, agora, a partir de agora, o meu próximo plano é fazer arqueiros. Esse ataque veio daqui. É bom eu também tentar manter a minha região limpa de criaturas pra eles não conseguirem se aproximar, né? Você precisa também de gente no vilarejo, né? De pessoas. Ó, eu vou colocar... Mano, tudo que eu consegui de arqueiro. Agora eu vou produzir ali, entendeu? Porque o arqueiro naquela torre, ele fica bem protegidinho, ele dá bastante dano e tal. Pelo jeito, eu ainda tenho mais uma noite antes do cristal aparecer, na real. Olha, achamos um ponto de interesse. Isso aqui é bem legal. É uma região que eu tenho que limpar os bichos e dominar. Só que, mano, precisa de muito... De muito soldado pra fazer isso aqui. Normalmente, a briga aqui é boa demais. Eu tô perdendo soldados quase. Vambora, 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 vambora. Mas eu preciso dar um jeito de pegar aquele lugar ali, entendeu? Os arqueiros eu vou começar a distribuir pelas torres. Ó, e ela já vai começar a atirar a distância mesmo nos bichos, aí. Machuca bem, tá ligado? Pode colocar dois arqueiros por torre. Mais um arqueiro aqui. Tentar focar em defender essa minha base aqui. Beleza, mano? Madeira eu tô conseguindo farmar. Dinheiro até que tá bem. Pedra tá bem também. Eu preciso tá fazendo... Ah, aqui, ó. O negócio das... Fazenda. Porra, então pesquisei fazenda. Agora eu posso fazer fazenda. Se eu tiver recurso, eu posso comprar melhorias, né? Beleza, mais um arqueiro pronto. Vamos... Populando as torres aqui. E eu preciso tentar dominar esse lugar aqui. Pra isso eu vou precisar fazer tropas, mano. Então eu vou dar um dois. Eu vou dar uma boa... Dar um bom grauzinho aqui nas minhas tropas. A madeira realmente é um negócio que eu consigo... Entender o processo, né, mano? Agora me falta comida, mas não me falta de ele. Então vamos reconstruir as cabanas que os bichos comeram. Comida eu tô... Eita, nós. É, eu preciso da fazenda pra começar a fabricar comida, né? Será que a pesquisa já foi imediata? Acho que não. Deve estar fazendo. É, tá fazendo a pesquisa. Tá vendo, ó? Esse aqui tem arqueiro. Eu tinha colocado... Aqui, a torre tem a torre aqui. Aqui a gente vai, né? Sempre tem das nossas tropas aí sendo marcadas. Beleza. Posso colocar a fazendinha agora. Boa, mano. Fazenda produz comida para cacete. Entendi, entendi o processo. Uma torre que dá luz. Posso fazer mais soldados, mano. Então talvez esteja na hora... Deu fazer soldados. Pelo menos dois desses vai dar pra fazer. Eu vou começar a planejar o meu ataque pra dominar esse lugar aqui, entendeu? Será que eu consigo um farmzinho de pedra, mano? Por enquanto eu não tô usando metal, né? Como vocês puderam perceber. Beleza. Já começou a sair os meus soldados. Daqui a pouco a gente vai pra cima. Mandei um repair, né? Pra consertar as coisas que estavam quebradas. Mais um soldadinho. Quero fazer uma linha de frente boa. O que que é, mano? Acho que é a parada que eu menos tô ganhando. É, dinheiro tá saindo devagar porque eu não tô tretando, né? Eu tinha que tá mandando uma galera caçar, mano. Sempre. Quer saber? Como eu tô com as torres ali garantidinhas. Tem que formar dinheiro pra mim em vocês. É só o que eu atraí. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, tipo, puxar, empurrar a treta, não. Por que que não tá podendo? Ah, porque eu não tenho pessoas, velho. Cara, eu sou a comida que não tá atualizando muito rápido. Eu não tô entendendo, mas tá indo. Então, beleza. Beleza, tem uma hordinha pequena aqui. Mais três soldados. Terreno limpo. Tenho bastante pedra pra explorar ali embaixo, mas eu ainda não tô conseguindo fazer muito recurso. Vamos começar a forçar a briga aqui em cima? Aqui também eu vou farmando dinheiro ali em cima. Pô, o jogo é bonitão, né, mano? Eu gostei muito do visual do game, caraca. Vou começar aqui, hein? Na verdade, inclusive, eu vou tretar dentro da área, ó. Porque enquanto tiver bicho dentro, ela fica vermelha, né? Eles tão bugando, eles não tão tretando. Boa. Eles se desorganizam um pouco, dá um pouco de raiva isso, na real. Porque, mano, se junta uma horda nos meus soldados, eles apanham muito, tá ligado? Tipo, normalmente, individual, eles ganham. Mas quando junta a horda... Tipo, se a horda junta em cima do... Ai... Aí, unit, não é building. Caraca, eu ouvi building. Me bugou. Acho que vai rolar, hein, mano? Acho que a gente vai conseguir limpar aqui. Puta vida, eu preciso fazer mais soldado. Vamos fazer tropas. Beleza, ficou de dia. À noite, a luta é mais difícil, mas as recompensas são melhores, né? Deixa eu manter eles aqui. Opa, invadiu, vou matar. Tem que dominar essa barrinha, né? Então, enquanto tá verdinha, a gente tá dominando. Beleza, terminamos o recurso pra cacete pra nós. Nice demais, a gente pode voltar agora pro acampamento. Começar a se preparar pra brigas ainda maiores, né? Eu preciso começar também a pensar em evoluir, né, mano? Ah, 6 village, returning tax to keep over time. Então, beleza, eu posso aumentar as residências ou fazer muralhas mais fortes. Apareceu. Virou as 3 noites, apareceu o diamante. E a noite da morte está se aproximando. Os bichos vão vir majoritariamente desse lugar. Esse cristal, ele se quebra. E aí, mano, vem uma nuvem. É simplesmente insano, sério. É a parte mais legal do game, mas tudo bem. E a mais tensa também, né, obviamente. Vamos já dar uma aceleradinha aqui, porque eu acho que tem um acampamentinho aqui. E agora eu vou começar a planejar as minhas defesas. Como? A gente vai fazer muralhas, mano. Resumidamente é isso. Eu vou fazer, tipo, uma camada de muralhas cabulosa. Como tá ali, eu imagino que o ataque deve vir dessa direção aqui, tá ligado? Então eu vou, tipo, meio que jogar pra cá. Ai, eu não fiz gate, caralho. Vamos tentar melhorar o ataque dos meus arqueiros. Sim, né, eu também tô confiando que eles vão vir por aqui. O problema é se eles vierem por outro lado, mas tudo bem. Vamos voltar a produzir tropas. Já tem umas tropinhas perdidas por aqui. Olha a tropinha. Beleza, aí eu posso puxar aqui e tentar fazer o portão. Tab rotaciona. Faz o portãozinho. E aí vamos começar a planejar as torres de arqueria aqui, porque, mano, é o que vai me ajudar a reduzir as hordas, mano. É muito bicho, vocês não estão ligados. Então eu vou mandar, tipo, assim, ó. Uma, duas, três. Não dá mais. Eu preciso, então, de seis arqueiros, pelo menos, pra ficar por ali. Eles vêm sempre por um lado, e pelo que eu entendi de padrão da última, é o lado que tá o cristal, tá ligado? O que mais eu posso fazer uns upgradezinho? Cara, no momento, eu acho que não é o que eu tenho que fazer, não. No momento, eu vou me preocupar, realmente, em fazer mais arqueiros. Tá sem população, mano. Eu preciso ampliar a população, então... Ai, não, agora eu tenho casinha nova, né? Casinha melhor. Cara, minha produção tá segurando, enquanto minha produção estiver segurando, a gente vai mandar ver, só que eu tô sem ouro, né? Vamos ver se eu consigo garantir um ourinho pra nós. Archer ready. Ai. Ai. Bora, talvez eu consiga botar uma presa... Eita, caralho. Vamos lá, vai. A noite da morte se aproxima, chat. E aí que o bagulho vai ficar louco. Aí que o bagulho vai ficar louco, senhores. Chega. 20 segundos, não vai dar mais. Vamos voltar pra casa. Vamos pra cá. Arqueiros. Chegou, mano. Esse é o momento do caos, manos. Aí, ó. Explodiu o diamante, certo? Subiu a nuvem. Mano, agora o bagulho fica louco. Esse bicho é muito embaçado, mano. Esse grandão. Price of Loyalty. Todos os militares... Tá, beleza. Vamos lá. Não vamos deixar os bichos atrapalhar meu portão logo de cara, não. Mano, eu acho... Eu arrisco dizer que eles vão vir daqui, tá ligado? Se meu herói morrer, eu posso reviver ele, tá? Caso vocês tenham dúvida do que acontece. Mas é isso mesmo. A horda tá vindo daqui, ó. A horda está aqui. Eles vão chegar por aqui. A gente conseguiu até que prever bem. Mas eu acho que eu não consegui me preparar pra isso não, mano. Beleza. A gente tem o pit soldado. Vou tentar dar um research de fogo aqui. Então bora. Eles já saíram. Agora vai todo mundo. A gente tem que matar toda essa horda. Eu acho que a gente talvez tenha conseguido fazer uma estratégia 300 de esparta aqui. A gente consiga funilar eles pra não nos baterem muito, pra eles não cercarem nossos... Nossos guerreiros, mano. Eu acho que talvez dê certo só por causa disso, mano. Sobrou 77. Mano, estratégiazinha básica já segura a primeira noite. Beleza. É a parte tutorial do jogo mesmo, assim. Moleque, a gente deu sorte porque a gente fez em corredor, mano. Foi um corredor meio 300, tá ligado? Vencemos, vencemos. A gente ganha bênçãos. Aí, ó. A gente pode escolher. Encouraged. Elas têm mais 10 chances de dar o dobro de dano. Motivate Laman. Todas as construções são 15% mais rápido ou as unidades se curam quando elas estão aterrorizadas, né? Eu vou colocar pra construir as coisas com mais velocidade. Vencemos a noite, velho. Agora a gente tem 4 noites até o diamante aparecer. Mano, deu certo, por incrível que pareça. Aqui ainda tem uma wave gigantesca de bicho. Eu não sei se a gente consegue chegar lá e regaçar, tá ligado? Mas é isso aí. A gente conseguiu fazer mais um upgrade. Eu vou começar a aumentar minhas tropas. Nem dá pra aumentar mais que isso, inclusive. Eu ainda não tenho dinheiro pra fazer aquele negocinho. Beleza, mano. Mano, deu muito certo, por incrível que pareça. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Que é, mano, é a segunda vez que eu jogo. Da primeira vez eu morri nessa wave. Agora eu sobreviver essa wave já é um bom sinal, né? Vamos tentar dominar esse tesouro aqui. Tô com bastante madeira, mano. Bastante madeira. Ui, caralho, gente. Ah, me lasquei porque eu tô sem arqueiro. Ganhou nível, show. Ó, a lâmina de fogo. Que isso, hein, velho? Caraca, o jogo é muito bom, né, mano? Quanto é bem a gente tá dividido? A gente tá quase meia horinha. Eu não vou me estender muito, não, porque eu sei que meia horinha é o tempo que normalmente vocês assistem aí. Mas, cara, é muito bom. E dá pra vocês perceberem como que o jogo vai escalando, né? Mano, eu vou te falar que aqui a gente forçou muito, mano. Deixa quieto por enquanto. Vamos voltar pra base. Reforçar, fazer uma tropa maior. Começar a pensar nas defesas dos outros lados também, né? Porque eu não sei de onde vem o próximo ataque. Isso é meio complicado. Que isso? Parou sozinho, tá doidão. Deixa que daqui os arqueiros cuidam. Apesar que se vocês quiserem sair daqui a pouquinho, eles voltam. Eles curam rapidinho, né? Não é tão problema assim. A gente pode fazer aqueles upgradezinhos básicos também, que eu não tô conseguindo fazer porque tá me faltando recurso. Eu preciso também, com o tempo, aumentar o nosso estoque de coisas, né? Então, eu imagino que deva ser aqui. Eu consigo pesquisar alguma coisa? Eu não sei, mano. Tem algum jeito, mano, de aumentar o meu estoque de coisas, tá ligado? Storehouse aqui, ó. Aumenta o meu estoque de recursos, né? Estoque que eu digo que eu consigo acumular mais recursos, literalmente. Beleza, aqui eu já posso mandar. E posso mandar uma cabaninha nova também por aqui. Umas cabaninhas, inclusive. Cara, é aquilo. Tem que saber dar uma boa olhada no mapa também. Eu ainda não aprendi muito bem, né? E é isso. E é se preparar pro próximo ataque. Eu não sei se ele vem do mesmo lado. Seria, inclusive, bem legal. Ah, sabe o que eu vou tentar fazer, mano? Eu vou tentar dominar essa ilha de... Essa mina aqui. Essas minas aqui de baixo, tá ligado? Comida ainda não tá muito claro pra mim. Eu acho que talvez eu chegue no limite aqui e... Mas a minha tropa já começa a ficar bem mais relevante, né, mano? É engraçado isso. Não me nem chamas. Vambora. Psss. Peraí que a hordinha aqui é razoável. A hordinha aqui é bem razoávelzinha, né? Beleza. Eu tô com o build de... Eu tô com o boost de construção ainda. Vou fazer mais fazenda. Eu não sei por quê, na real. Mas eu vou. Porque me parece o certo a se fazer agora. A noite tá se aproximando. Eu dei um repair nas coisas ali. A noite é aquilo. Bichos mais fortes, recompensas melhores. Senhores! A gente vai parando esse vídeo por aqui. Eu vou dar um askzão. Eu vou dar um save. Certo. O nosso game está salvo. É sempre um save temporário. Não tem como dar load. Então, em teoria, né, tem um load aqui. Mas é só pra, tipo, jogar. Porque se eu morrer, acabou. E pelo que eu entendi, né? Deixa eu ver. Ah, não. Ele salva. Que legal. Ele meio que salva. Então, o jogo, além de tudo, é meio... Pelo menos, ele não é tão punitivo. Ele dá a segunda chance. Mas a gente vai parar por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta. É muito importante pra mim. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais a continuação. Eu não vou nem mexer nesse jogo mais. Pra gente estar alinhado. Tá bom? Muito obrigado a vocês que assistiram. Vocês são incríveis. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo do Patifão. E manda suas... Obviamente, nos comentários aí. Pode mandar aí o que vocês acharam. É nóis. Estamos indo até a próxima. E vamos pro final de semana. Valeu!